Apoio e a tranquilidade Assim, de novo, o gol não saiu Mais uma vez O torcedor corintiano Sai do estádio sem gritar gol Nos últimos 11 jogos Apenas 3 E o Corinthians sai sob vaias Porque de novo empatou Depois de 27 jogos, 12 empates E o Corinthians fica cada vez Mais distante da Libertadores da América Nós ainda com a dificuldade Quando fica modificando bastante Meio, criação e homens de frente Dificulta aquele último passe O penúltimo passe A jogada de finalização A quatro pontos da zona de rebaixamento O próximo duelo é contra o São Paulo Dentro do Morumbi Se perder, a crise tricolor Pode passar a ser alvinegra